Fala, galera! Meu nome é Fernando Loureiro e eu tô de volta aqui com o 200 Covers em um Ano, onde eu tô trazendo todas as covers que eu fiz durante o Ano e Meio, que foram 200, e eu vou trazer pra vocês aqui, semanalmente, cada uma delas, pra mostrar pra vocês que é possível, sim, se produzir em casa com bastante qualidade e com investimento muito baixo. Então, vambora hoje pro episódio 8, onde eu falo de uma música sensacional. Nesse episódio eu vou falar de uma música que eu me amarro demais, eu acho que ela é uma das mais bonitas da década de 80, é uma balada que ela tem, pra começar, uma viola de 12 cordas muito marcante, ela tem um riff desconcertante, que é feito em cromatismo, que eu vou mostrar pra vocês aqui, mais pra frente. Ela tem uma letra, uma melodia e uma harmonia que simplesmente se completam, uma não vive sem a outra, e você, quando ouve o primeiro acorde da música, você já sabe qual é. É a música Por Tudo Que For, do grande mestre Lobão, ou João Luiz, que é o nome dele. Essa música, que eu considero a melhor do Lobão, ele também diz no próprio livro dele, que é esse aqui, ó, o Guia Politicamente Incorreto, dos Anos 80 pelo Rock, que eu já li e tô lendo de novo, ele diz que essa música é uma das que ele considera a mais bonita que ele já fez, em parceria com o seu eterno parceiro ali, grande parceiro de vários anos, o Bernardo Vilhena, que foi um cara que, com ele, compôs as canções de maior sucesso dele, né, e as canções mais bonitas dele ali. Um poeta como o Bernardo Vilhena e um músico excepcional, e poeta também como o Lobão, é uma parceria de peso. Então, essa música, eu acho que você tem que ouvir, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e perceber as nuances, e sentir o solo de guitarra, que é lindo que tem nela, que eu acho maravilhoso. E assim, apesar do Lobão ter um som sempre pesado nos seus discos, né, aquelas letras ácidas, essa música que ele considera como um samba-choro, na verdade, um choro-samba-canção, como ele também diz nesse livro, ela mostra a versatilidade do Grande Lobo, que ele passeia pelo rock, e ele vai pra uma balada que te faz parar e ouvir, e fala assim, que música maravilhosa. O Lobão sempre foi um músico de mão cheia, começou na bateria, passou pelo violão, chegou a estudar violão clássico, toca violão e guitarra como ninguém, é um cara que toca todos os instrumentos e já se produz faz tempo nos seus discos. Ele toca todos os instrumentos e produz seus discos faz tempo. Ele foi um dos primeiros caras que bateu de frente com as grandes gravadoras e o establishment da época, e continua até hoje, um cara polêmico, que tá sempre aí dando a cara a tapa e falando o que pensa. E eu acho isso sensacional. Essa música, ela é a faixa 6 do álbum Cuidado, de 1988. A versão original dessa música tá em Mi, e ela é tocada com capotraste na casa 2. Quem achava aí que o capotraste era pra eliminar a pestana? Pode ser e pode não ser, mas um dos usos do capotraste, e é um uso imenso, é pra você transpor uma música pra uma determinada região do seu violão, e você poder fazer os acordes soltos como você faria se não tivesse o capotraste. Ou seja, ela é toda baseada naquele shape de ré, né? Só que você andando duas casas pra frente, botando o capotraste na casa 2, e você transpõe essa música pro tom de Mi. E eu vou mostrar pra vocês aqui esses acordes rapidinho, pra você entender a introdução, a parte do interlúdio, e o cromatismo sensacional que tem nessa música, quando dá a parada dessa bridge, ou do verso 2, vamos dizer assim, pra voltar pros versos normais da música. Então vamos lá que eu vou pegar o violão aqui pra mostrar pra vocês rapidinho esses acordes, e como eu toquei nessa música pra você ver se de fato você acha legal, e acompanha comigo aqui, depois quando eu começar a mostrar a música, o cover de fato pra vocês. Então vamos nessa! Bom, galera, agora que eu peguei o violão aqui de volta, eu quero mostrar pra vocês essa introdução, tá? Já tô aqui no capotraste, na segunda casa, pra eu poder fazer a música no tom de Mi, e fazer os acordes soltos com a música demanda. Eu não tô com a viola de 12 cordas, mas na gravação que eu fiz eu toquei com esse violão aqui, e vocês vão ver o resultado lá, e eu achei que ficou bem legal. Pra voltar aqui agora, a introdução dessa música, ela é feita com um clichê harmônico, que ele começa dessa forma aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, os acordes, e ele faz isso. E essa é a introdução, e ele faz o primeiro verso baseado todo nisso, que é... Beleza? E aí depois ele vai partir pro... De novo aqui, o Mi com sétima, tá? E ele faz de novo um Lá com sétima maior, Lá menor com sexta, E aí ele dá aquela parada pra fazer o cromatismo, que é o... Ele faz aqui, ó. Esse é o cromatismo que ele faz, tá? Ele faz, ó. E repete tudo. Então, essa é, são os versos da música. E aí, passando agora pra parte do verso dois, né? Ele vai fazer aqui, agora que ele tava terminando aqui, né? Esse Si com sétima, ele vai pra um Si Menor Com sétima Tá? E aí ele cai aqui pra um... Seria aqui um Lá com sexta E aí ele dá uma viriscada na sétima maior aqui do Lá. E aí ele faz um acorde aqui de Fá sushinho do com sétima, Só que ele segue a melodia da música, que é O que a solidão pode fazer... Então ele faz aqui, ó. E ele repete. Ó, desculpa. E aí quando ele falou Só meu... Ele bota uma quintazinha aqui, ó. Aumentada. Que coisa maravilhosa. E aí ele volta pra... Aí na verdade entra o solo, Que é todo feito em cima dessa... O solo é todo feito em cima dessa... Esse clichê harmônico dos primeiros versos lá. Tá? Da primeira parte de A. E a música é toda assim. Então você já sabe todos os acordes dessa música E como tocar. Beleza? Então é só você treinar e me acompanhar aqui. Na verdade no início você toca Ela da forma mais tranquila. E presta atenção No solo de guitarra. Eu não fui fiel à reprodução Original dessa música. Eu acabei improvisando no solo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem e curtirem o time da guitarra. Como eu gravei esse violão. Como é que ficou esse som. Coloca aí nos comentários Que eu tô disposto aqui a ajudar vocês. Eu quero que vocês comecem a montar o home studio de vocês. A começar a produzir as músicas de vocês dentro de casa. Como eu fiz aqui. Nessa minha experiência. Eu quero passar tudo isso pra vocês. Eu tô aprendendo todo dia. Espero que vocês aprendam comigo. Porque eu vou ser como eu disse em outros vídeos. Uma esponja. Eu vou receber a informação. E eu vou passar sem dó e em piedade pra vocês. Beleza? Então agora curte. Coloca o seu fone. Curte esse som do velho grande logo. Essa balada aqui. Ele chama de choro, samba, canção. Por tudo que for. Um grande abraço. E depois a luz se apagou E eu não consigo mais ficar sozinho aqui Sem você É tão ruim Não tem sentido Prazer não há nada Por favor Não me interpreta mal Eu não queria nem devia te magoar O tempo vem O tempo vai Passa por mim Meio assim, meio assim devagar Vou dormir Sentindo O que a solidão pode fazer Ah, um ser ferido Por saber que o erro era meu Eu não consigo mais ficar sozinho O que a solidão pode fazer A um ser ferido Por saber que o erro era meu Só meu Já passou Agora já passou Mas foi tão triste Que eu não quero nem lembrar Ver você E ter você E querer mais de nós dois Não tem nada de mais E pensar Você aparecer Pela janela tão bonita De manhã Vem pra mim E não vai mais Me abraça, me abraça, me abraça Por tudo que for Oh, 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 oh E aí 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 E aí